Esse cidadão que aparece nas fotos é Jean Costa da Luz. Ele trabalhava no ramo da mineração e foi assassinado em 5 de julho de 2022, em Marabá. O corpo dele foi encontrado dentro de um carro e uma vicinal entre os núcleos São Félix e Morada Nova. Pois é, passado um ano desse ocorrido, os familiares do Jean vieram do estado do Maranhão, aqui, exatamente para o local onde o carro com o corpo dele foi encontrado. Nesse local, eles fizeram orações, entoaram cânticos e homenagens ao Jean. Mas, além desse momento de comoção, eles também vieram a Marabá para cobrar justiça, cobrar mais celeridade nas investigações. As lágrimas de Jeanne, única irmã da vítima, mostram o sofrimento da família. Já se passou um ano e os nossos corações querem paz, uma paz interior, assim, de saber que foi feita a justiça aqui na Terra, porque Deus, nós sabemos que Deus tem a sua justiça no seu tempo, mas nós queremos resultado da morte do meu irmão. Foi uma morte muito cruel e ela não pode se ficar impune. Durante o momento de oração e homenagens à Jean, os familiares comentaram que ele não tinha inimigos e nem negócios escusos, sobrando apenas uma linha de investigação para ser melhor explorada. Eu acho que o que está faltando é uma forcinha das autoridades, porque era uma pessoa que ele não devia nada a ninguém, era uma pessoa trabalhadora, honesta, e foi ceifado com uma morte tão triste, sem nunca ter resultado. Mas nós queremos que isso esteja esclarecido e essa pessoa vai ter que pagar, vai ter que pagar para a justiça, porque ele era uma pessoa que não devia ninguém. Se fez essa maldade, foi só mesmo por maldade, porque ele era uma pessoa que ele não devia nada a ninguém, trabalhador e honesto. Depois de fazer o ato simbólico no local onde o corpo de Jean foi encontrado, seus familiares foram até a delegacia de polícia civil aqui em Marabá para saberem em que estágio se encontram as investigações. Jean foi morto por enforcamento, mas está claro que ele foi assassinado em outro lugar e colocado dentro do carro depois, pois não havia sinais de luta no interior do veículo. Por telefone, a polícia civil informou que o caso é de complicada elucidação, que corre em sigilo, mas está sendo acompanhado pelo Ministério Público e também pelo Poder Judiciário. E enquanto isso, a família de Jean continua apelando para a justiça dos homens e para a justiça divina também. Cristo tem esperdade entre nós.